Sejam bem-vindos, Romeiros, à cidade do Juazeiro do Norte E viva Romaria! Romeiro, seja bem-vindo No Juazeiro do meu padrinho Romeiro, que alegria Te ver na casa da Virgem Maria Romeiro de Alagoas, que está aqui presente Nós te saudamos, seja bem-vindo Romeiro de Pernambuco, que está aqui presente Nós te saudamos, seja bem-vindo Romeiro de Sergipe, que está aqui presente Nós te saudamos, seja bem-vindo Romeiro, seja bem-vindo No Juazeiro do meu padrinho Romeiro, que alegria Te ver na casa da Virgem Maria Romeiro do Piauí, que está aqui presente Nós te saudamos, seja bem-vindo Romeiro do Ceará, que está aqui presente Nós te saudamos, seja bem-vindo Romeiro do Maranhão, que está aqui presente Nós te saudamos, seja bem-vindo Seja bem-vindo Romeiro, seja bem-vindo No Juazeiro do meu padrinho Romeiro, que alegria Te ver na casa da Virgem Maria Romeiro do Maranhão Romeiro do Maranhão Romeiro do Maranhão